O governo federal refez as contas e prevê crescimento da economia. O salário mínimo a partir de janeiro deve ser de R$ 1.031. O anúncio foi nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. A nova previsão do salário mínimo de R$ 1.031 faz parte de uma série de alterações no orçamento do ano que vem. O reajuste foi menor que o previsto porque houve uma redução na previsão de inflação para este ano. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficará em 3,5% e não nos 4% previstos. Esse é um indicador claramente importante a que se preserva o poder de compra do salário mínimo com correção pelo INPC. O governo também mudou as previsões para o crescimento da economia, que deve ser um pouco maior. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve somar R$ 7,618 bilhões. Muda também a previsão de arrecadação. Isso por causa de medidas como o fim do seguro TPVAT, que retira R$ 1 bilhão do orçamento de 2020. O governo enviou as propostas de mudança nesta terça-feira ao Congresso Nacional. O governo enviou as propostas de mudança no Brasil.